Olá pessoal, você que está na dúvida de qual powerbank comprar, como é que funciona a gente vai estar explicando da JK Electronics qual a diferença de um powerbank que é via cabo e um powerbank que é por indução esse aqui gente, é um powerbank de 10.000 mAh de cabo quantas cargas ele carrega? você pega 10.000 mAh e divide pela quantidade de mAh que sua bateria tem e para você saber isso, você vem aqui, tem um aplicativo chamado Ampere no Play Store, ó, aí você vai clicar aqui em Abril a minha bateria é 2.600 mAh, então você divide 10.000 mAh por 2.600 mAh vai dar quase 4 cargas, então esse carregador vai dar quase 4 cargas para mim saber se ele é um bom carregador, você bota ele para carregar e ele vai carregar em média aqui, gente, acima de 800 mAh, tá? a máxima dele para saber esse aqui, ó, vamos deixar ele um pouquinho carregando aí, ó é uns 30 segundos para ela fazer essa medida esse aqui é um carregador por indução 10.000 mAh então automaticamente ele teria que carregar até quase 4 cargas, ó então voltando para esse aqui esse aqui está carregando em mais de 10.000 mAh então é um bom carregador da Peningo original excelente carregador e agora eu vou botar ele para carregar no carregador por indução vou ligar ele aqui, ó ó, liguei ele e bota o meu carregador em cima ainda não carregou, deixa eu botar para carregar aqui pronto bota-se lá em cima ó, vai começar a medir deixa eu botar aqui para vocês visualizarem melhor ó aqui, ó, o carregador por indução ele carrega com menor velocidade ou seja, ele vai demorar muito mais para carregar tá, gente? mas ele também carrega então a principal diferença aí do por indução é que ele carrega sem precisar de cabo você só coloca o celular em cima mas ele carrega bem mais lento, tá? pode-se colocar que é a metade da velocidade do outro essa é a principal dica aí, pessoal mais uma dica da JK Leplanc para vocês bota aqui tá, gente?